Nós estamos na rua de São Paulo, número 62. E o que é que está a acontecer aqui? Há vários cenários da Netflix, do Stranger Things, e eu continuo a achar que sou Eleven, mas o Rui acha que é ele, o Dr. Rui quer que é Eleven. Eu sou Eleven porque é a mais conhecida. Tu és quem, Coguito? Eu sou o Lucas! Ah, não quer ser o Will, vá lá! Eu sou Eleven. Ela está a não estar nada bem, ela está bem a aparecer. Está na casa do Will. Ela está mesmo na casa do Will. Por isso é que estamos aqui a ver um bocadinho, estamos a sepilar um bocadinho. Não, o Silza Coisa, as pessoas desapareceram. Ela morreu, não é? Estás marda ou estás bem? Não. Diz qualquer coisinha. Tchau. Oi! Eu era do que mais me apressaios aqui, me apressaios lá, me apressaios, meu amor. Tipo, lusmo, lusmo não! Como é que isto se liga? É... é aqui.